Eu já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Aí é difícil, querer me curar, amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, até me julgar, posso entrar no sono Mas eu não vou voltar, o dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim, estou sem direção Não sei pra onde ir, resolvi botar umas velhas para o meu coração Já vinha com onde? Eu já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Aí é difícil, querer me curar, amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, até me julgar, posso entrar no sono Mas eu não vou voltar, o dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim, estou sem direção Não sei pra onde ir, resolvi botar umas velhas para o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim, estou sem direção Não sei pra onde ir, resolvi botar umas velhas para o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi O dia amanheceu e eu nem dormi O dia amanheceu e eu nem dormi